Boa noite, Moab. Boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. É um prazer. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live, trazendo aqui a mensagem de Jesus aqui para todos nós. A gente vai agradecendo a sua presença, agradecendo aos nossos amigos internautas que nos acompanham pela César Oferto TV, pelo YouTube, que a luz do Cristo possa alcançar a todos nós. Antes da gente se preparar, então, para a nossa prece, a gente vai fazer uma pequena leitura, pequena no tamanho, mas muito profunda aí de Emmanuel, através do Chico, do livro Seifa de Luz, que o título dela é Ilumina Onde Estejas. E aí Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, diz para todos nós, vós sois a luz do mundo. E aí Emmanuel traz para nós a mensagem. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da diligência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o neboeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo e toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Então, com essa mensagem de Emmanuel, a gente convida a todos a fecharmos os nossos olhos, a ligar o nosso pensamento a Jesus, primeiro para agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez, aprendendo um pouco mais as suas lições de amor, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, essa doutrina que vem nos iluminar o caminho, nos clarear os entendimentos. Que a luz, o amor do Cristo, possa alcançar todos os nossos lares, abençoando a todos nós, como também os lares daqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Que os amigos espirituais iluminem o Paulo, para que ele possa trazer as palavras sucessivas para cada um de nós, e que mais ainda, que a gente aproveite as oportunidades do dia a dia para colocar as lições aprendidas em prática. Obrigado, Jesus. Seja conosco, mestre, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. E com essa prece, a gente convida então a Moab, que vai fazer a apresentação do Paulo César para todos nós. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cleio. Boa noite a todos que nos honram com a assistência nas redes sociais, aos amigos, às amigas que nos ouvem agora e que nos ouvirão depois. Hoje, com imenso prazer, nós temos aqui o nosso Paulo, que nos brindará com a fala Perda de Pessoas Amadas. E o Paulo, ele é membro do Conselho Diretor do Pai, Posto de Auxílio Espírita, que eu frequentei há pouco tempo atrás, 50 anos atrás. A gente vem virando na história. E é diretor do Lar Espírita, Francisco de Lima. Então, Paulo, a palavra é sua. Muito obrigada por estar conosco. É uma alegria, né, participar de um momento como este, onde nós aprendemos mais do que todos, né, porque refletimos sobre o que vamos falar e aprendemos, assim, muito mais do que todos que estão participando conosco neste momento. Eu agradeço muito a confiança, né, em nós depositadas para poder participar desse instante tão importante. O tema é maravilhoso, né, porque falar de perda de pessoas amadas dentro de um contexto que a gente conhece de vida espiritual não é doloroso. É gostoso falar, né? E ainda falar de dentro desse tema de mortes prematuras, fica ainda mais um chamamento para as reflexões importantes para a gente vivenciar situações dolorosas sem sofrer. está doendo, mas nós não precisamos sofrer. Porque a partir do momento que nós entendemos o motivo das questões, se torna fácil a compreensão. Eu vou tentar fazer um momento aqui de colocar muitas questões vivenciais, práticas, né, que todos nós passamos. Não tem ninguém que está isento de passar por situações como estas, né, de perder pessoas queridas. mas faz parte desse estudo do Evangelho porque Kardec nos deu o Livro dos Espíritos nos mostrando a nossa vida, as emoções, o porquê das questões que vivenciamos, nos trouxe com o Livro dos Médiuns esse processo relacional com o mundo espiritual e o Evangelho é esse consolo extraordinário. Com os comentários que os Espíritos nos fazem à luz da doutrina, esclarecendo todos esses processos dolorosos. E esse é o quinto, né, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre uma bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos que serão consolados. E quando fala de uma bem-aventurança como esta, né, a gente lembra o capítulo 5 de Mateus que é uma poesia extraordinária que Jesus deixou pra nós. Porque ele nos dá a receita da felicidade, né, diz, ele sobe no monte, assenta, abre a boca e começa a ensinar. Então ele fala, serão felizes os simples, os humildes. E na segunda bem-aventurança eles serão felizes os aflitos. Porque serão consolados. E aí nós ficamos por entender como Jesus fala que eu sou bem-aventurado ou eu sou feliz porque eu estou sofrendo ou porque eu sofro. e é interessante que toda bem-aventurança ela coloca sim é bem-aventurados no futuro, né? Aqueles que sofrem são simples porque vão é deles o reino de Deus bem-aventurados os nossos pacíficos porque herdarão até sempre no futuro. Que interessante, né? Jesus coloca no futuro porque será que ele coloca no futuro? A pessoa vai sofrer olha, bem-aventurado você porque você está sofrendo. Por quê? E no futuro? Então tem muitas interpretações que podemos dar a essa questão da aflição porque podemos dizer assim eu não estou sofrendo pode estar doendo um pouquinho mas eu não estou sofrendo porque eu entendo a necessidade. então eu sou bem-aventurado porque aquela dor que pode ser muito grande para muitos para mim não me faz sofrer porque eu entendo ou eu posso também levar pelo lado de dizer assim eu sou bem-aventurado porque eu estou corrigindo estou passando por um processo educativo que está me fazendo chorar ou está me causando dor mas amanhã eu vou estar numa situação muito melhor. Então a gente pode ir vendo pelo lado de saber da questão compreendê-la e por isso sofrer menos ou também pelo lado de saber que estamos corrigindo coisas e amanhã nós vamos ser felizes porque não teremos mais nada a corrigir então não teremos mais nada a sofrer. E nesse capítulo do evangelho ele fala de perdas de pessoas amadas e fala de mortes prematuras como ele fala também sobre aquela questão que se um homem fosse um homem de bem no caso de alguém que morre ele não teria morrido ele teria morrido é salvo um malfeitor aí ah mas se fosse um homem de bem teria morrido. Trata também das questões dos tormentos voluntários e nos dá uma noção da desgraça real então é um capítulo muito importante porque esse item já é o item acima do item 20 então nós temos aí comentários extraordinários dos espíritos nos consolando nos trazendo explicações importantes para que a gente não seja um aflito sofredor possamos passar para as aflições com tranquilidade. então quando fala sobre perdas de pessoa amada a gente e principalmente quando se trata de morte prematura de crianças porque quando a pessoa está mais velha já é de se esperar né já cumpriu seu papel já trabalhou já construiu uma vida e agora já está na hora mesmo de passar para o plano espiritual mas quando se trata de jovem de criança quando se trata de questões que nos chamam a refletir mas por que muitos que não tem esse conhecimento espiritual joga por terra a justiça divina mas é muito injusto por que que não levou a mim e foi levar meu filho eu lembro bem da Nair Belo né quando perdeu um filho e foi ao Chico e Chico e aí ela fala assim mas por que eu e aí Chico fala para ela por que não você né você não é privilegiado você não é diferente de ninguém então quando morre alguém mais jovem a gente fala mas por que podia ter levado um marginal podia ter levado a mim mas não a meu filho e a gente está vendo isso com frequência nós tivemos agora uma história no Rio de Janeiro daquelas três crianças três crianças que sumiram desapareceram depois puderam identificar que foi vítima de traficantes são situações que nós vivenciamos então falando de favela de lugar onde tem bala perdida e a gente está vendo notícias aí nos noticiários nacionais toda hora uma bala perdida atingiu mas as classes abastadas também sofrem não é? sofrem muito também porque não a escolha para essa dor dessa perda através da morte não eles então seifam vidas infantis em todos os espaços e aí a gente vai lembrar que nas classes sociais mais abastadas vamos dizer assim quantos acidentes quantos processos de dificuldades pelo desencarne sem se saber qual o motivo inclusive nós tivemos aquele caso da Cissa né? que as notificações nasأ a gente que as notificações se devem dar que as notificações Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parece que o nosso Paulo saiu do ar, né? Boa noite. Parece que o nosso Paulo... Então, enquanto o Paulo refaz a sua ligação, nós vamos estar pensando juntos, vamos estar dando continuidade ao tema em que ele está nos chamando a refletir. E o Evangelho, ele coloca assim para nós. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, arrebatando sem critério os jovens ante os velhos, custo mais dizer. Deus não é justo, pois sacrifica aquele que é vigoroso e cheio de futuro para conservar os que já viveram longos anos repletos de decepções. Retira os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Despedaço o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que lhe falia toda a felicidade. O Paulo estava tratando desse assunto conosco agora, colocando para nós observarmos o processo de encarnação e desencarnação. São leis gerais de equilíbrio em que cada um de nós está sujeito e, quando ele retrata o caso da Nair Belo, quando foi lá chorar, o passamento do seu filho. E aí, de repente, quando nós temos, vemos, participamos da partida de um ente querido, a gente acaba ficando com essa questão, não é? Por que comigo? Porque agora é a minha vez. Nesse sentido, foi o que Chico disse a Nair. Você não é diferente das outras mães, como eu não sou diferente dos outros pais. E assim, cada um que aqui está nos assistindo, nós participando, Ninguém é diferente de ninguém, o movimento se dá no momento em que está pré-estabelecido, porque há uma organização prévia no mundo espiritual para tal. Então, o que a gente precisa entender? Entender. Por que o evangelho coloca e o pensamento é nosso? Quantas vezes a gente fica dizendo, por que que vai um que nós consideramos que é ruim? E a gente da sociedade, de um modo geral, que julga muito o outro e não conhecemos nada dos bastidores das vidas, das histórias de cada criatura, quando alguém que nós censuramos parte e o Paulo chegou, só concluindo o raciocínio, Paulo, parte, a gente fica naquela dúvida, não é? Por que que aquele que é bom foi e aquele que não está servindo e ficou, não é? Aí a gente precisa... E eu vou passar para o Paulo, viu? Já, já. Observando uma coisa, se aquele que é bom, ao nosso entendimento, é uma alma que já venceu, nesse momento, o seu período. É mais ou menos que nem aquele canarinho preso na gaiola, que não vê a hora de abrir a porta ou a janelinha da sua gaiola para que ele bata as suas asas. E a gente fica querendo que ele fique mais aqui ainda, não é isso, Paulo? É, tem aquela... Desculpa aí ter caído aqui a internet. Tem aquela história do prisioneiro. O cara está preso, tem dois presos lá. Um fala assim, você vai ganhar a liberdade. Não, de jeito nenhum, eu quero ficar preso. Ou a gente quer que ele fique preso, não é? Então, a gente não... Por falta dessa noção, a gente pensa assim. Deixa de vislumbrar uma outra situação que é muito mais importante e bonita para nós. Mas, como eu estava falando... Nós devolvemos para você. É a palavra do seu agora. Desculpa. Mas a questão, a gente viu famosos aí perder filhos. Cristiano Torloni, ela perdeu o filho por um acidente que ela provocou. O carro caiu e faleceu um menino de 12 anos. Aí vai perguntar, e a justiça? Onde é que está a justiça disso tudo? A gente tem que entender que existe um motivo para tudo. Não tem nada que passa sem ter um motivo específico. Eu tenho um caso muito interessante, que depois, se der tempo, eu conto o final do caso. Uma criança da minha família aqui, filha de um primo nosso. Oito meses, Moab, você que é médica, ela teve uma convulsão de manhã. Criança perfeita, normal, não tinha nada. Não tinha nada. Teve uma convulsão de manhã. Saíram com ela correndo para o Hospital das Crianças, aqui em Goiânia. Três horas da tarde, ela faleceu. Não se sabe até hoje o motivo. Eu sei, porque depois a gente pediu explicação e acabou que chegou para nós, e no final, se tem, eu posso voltar nesse assunto. Mas, na realidade, aqui, para nós, é uma prisão. Se a gente verificar a situação que a gente vive, a angústia, os desafios que são o tempo todo colocados para o nosso caminhar, para o nosso progresso, é muito mais penoso a gente estar aqui do que no plano espiritual. Só que a gente cria uma estrutura que a gente acha que é nossa, que nós somos donos, e passamos a vida inteira construindo uma vida material. Então, é difícil para a gente compreender a questão espiritual. E quando perde alguém, através da morte, e aí, a partir do momento que a gente tiver um pouco de compreensão, a gente não vai falar em perda mais. porque eu sou convidado muito para ir em velório, sabe? O pessoal gosta de me convidar. E eu gosto de ir também. Mas eu não consigo ficar sem falar assim, não é adeus, é um até logo, é um até breve, até daqui a pouco. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai. Então, é um até breve. A vida é lá. Ou será que vai se restringir a esse menos em torno de... Agora vai subindo a nossa manutenção aqui, já passa de 80, né? Será que é só isso? Será que todo esse implemento imenso que existe para a nossa formação, é para a gente viver esse mundinho aqui e pronto? Então, nós temos que conhecer a realidade espiritual, porque a partir desse conhecimento, muda tudo. Aí vem aquela questão do homem de bem, né? Que quando safa-se de um acidente, alguma pessoa que não é de boa vida, a pessoa fala, olha, se fosse uma pessoa boa, eu tinha morrido. Está falando uma coisa que pode ser totalmente verdadeira, embora seja uma blasfêmia, por não reconhecer a justiça divina, né? Mas é uma coisa... Se fosse uma de boa, ele já cumpriu sua tarefa, já passou pelas suas dificuldades, e que ele vai mesmo. Que bom que ele foi. E quando a gente vê a questão de criança, normalmente são crianças que estão completando um processo, são espíritos completistas, né? Que completam a reencarnação, ou está passando por uma situação de prova para esse espírito e para a família também. Então, a partir do momento em que a gente tem esses conhecimentos espíritas, muda completamente até o nosso sentimento, né? A gente já não passa a sofrer tanto. Então, nessa questão de que fosse um homem de bem e teria morrido em um acidente, por exemplo, e o malfeitor se safa da situação, é porque o malfeitor precisa de ter oportunidades de acordar, de modificar a sua vida, de corrigir. E aqueles que passam mais rapidamente, pode ser que concluiu essa etapa, né? E nesses momentos que nós vivenciamos aqui, quantos casos, né? Quantos amigos, quantas pessoas queridas, nós estávamos aqui pensando no que falar e sentimos a presença espiritual de amigos queridos, como o Alberto Albuquerque, né? Marcelo Albuquerque, grande amigo, né? E imediatamente ligamos para a esposa dele, olha, como é que você está? Tudo bem? Porque como se ele tivesse me... Falar, olha, lembra da minha esposa, lembra das minhas filhas. Então, opa, não posso esquecer, né? Sentimos a presença do Edinho também. E ele falava assim, diz para eles que eu estou bem melhor aqui do que eu estava aí. mesmo não tendo sido uma pessoa, um trabalhador valoroso, ou um trabalhador primoroso, alguma coisa nesse sentido. Então, aqueles que partem, com certeza estão atingindo um estágio de compreensão da vida e de oportunidades muito melhor do que aqui. Porque esse corpo material, essa vida material grosseira, é uma prisão para nós. É uma prisão muito grande, porque nós somos presos, e está restrito aqui as nossas percepções, um tanto de questões que a gente poderia estar aprendendo, e não pode, porque esse corpo limita, limita a nossa visão. Daí o uso da mediunidade, tentando ver mais, sentir mais, perceber mais, não é? Então, são coisas que, no mundo espiritual, naturalmente, o espírito já adquire. Então, esse momento daquele que fica por mais tempo, é um processo de reeducação, de passar por atribulações, que vai fazer com que eles vençam. E aqueles que foram mais cedo, quem sabe? Já cumpriu a sua tarefa, já vivenciou situações que não precisa vivenciar mais. E nós vamos nos encontrar lá. Nesse capítulo também, fala de tormentos voluntários, e é interessante que os espíritos comentam, os tormentos voluntários, é aqueles que nós criamos com nossa inveja, nosso ciúme, cobiça, prazer. Nós colocamos a nossa felicidade em coisas. Olha que estranho, não é? A gente acha que vai ser feliz adquirindo alguma coisa, tendo alguma coisa. E como o Otaciro, quando esteve aí em Tumbiara, o Johnny entrevistando ele, ele falando sobre o mundo de regeneração, ele falava assim, no mundo de regeneração, não tem competição, tem cooperação. Isso é maravilhoso. porque hoje os nossos filhos estão competindo com os filhos dos nossos amigos por um concurso, por um emprego melhor. Olha que coisa, não é? E eles se preparam, se preparam, ficam 30 anos se preparando pra conseguir uma profissão, e uma profissão que dê dinheiro, porque senão não sobrevive. Então a gente está vivendo num mundo onde os valores espirituais ficam esquecidos em face da competição necessária pra sobreviver. Então esses tormentos voluntários que trazemos pra nós são todas as questões ligadas às coisas de ordem material que damos tanto valor. E aí, logo a seguir, ele fala da desgraça real. E é muito bonito essa questão da desgraça real. Sabe por quê? Porque não se coloca como uma desgraça nada que está acontecendo de ruim. Coloca as consequências. Então a gente precisa ver as consequências, e aí a gente já pode ver as consequências espirituais, não só de ordem material. Essa que é a desgraça, uma consequência ruim. Eu fico pedindo o tempo todo pra mim, pelo amor de Deus, me ajude, meus amigos espirituais, a não fazer mais compromisso. pra mim sair daqui, pelo menos com parte do que eu já fiz, de compromisso, pago. Mas não deixe eu arrumar mais. Então essa vivência espiritual, ela é muito importante pra nós, pra que a gente passe a analisar as consequências dos nossos atos. E a partir do momento que eu vejo as consequências, eu mudo a minha forma de agir. Porque eu vou ver que eu estou cavando a minha infelicidade da forma com que eu vivo. Já pensou? Hoje, conhecendo o mundo espiritual, onde vão estar numa situação melhor aqueles que desenvolveram qualidades, desenvolveram sentimentos bons, que agiram no bem, eu vou ter que agir assim. porque senão eu vou estar passando por situações aí sim de dor, de sofrimento, de muita aflição, porque eu não construí o bem pra minha vida. Sobre essa questão de perda por morte, eu vou contar uma vivência pessoal. Eu já falei, não sei se eu falei aqui, mas eu já falei em outro momento. mas é muito legal essa situação, não por mim, não pra mim, não pra minha irmã, que vivenciou comigo essa situação, mas pra pessoa que assistiu e que aí passou a entender, nossa, que coisa bacana, o que que é isso? Eu trabalhava no Estado e trabalhava comigo um professor chamado Carrijo, uma pessoa que me ensinou muito, uma pessoa maravilhosa. nós estávamos trabalhando e É, amigos, parece que a internet do Paulo está instável. Tem que aguardar um pouquinho aí, ele restabelecer pra continuar essa história que agora nós ficamos todos curiosos, né? Com essa história que ele ia trazer pra nós. Mas enquanto a história não chega, a gente pode continuar pensando e seguindo o Evangelho naquela, naquele assunto anterior, né? Que diz assim, humanos, é nisso que necessitais vos elevar acima do prosaico da vida para compreender para compreender o bem que às vezes está longe de julgar e ver o mal. E saiba a sábia previdência onde se crê vislumbrar a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela vossa? Podem supor que o mestre dos mundos queira por simples caprichos impor-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e seja o que for que aconteça, cada fato tem uma razão de ser. Eu hoje estava lendo um pouco do assunto e aí eu li uma mensagem do Jean-Yves Leloup. E ele faz uma colocação interessante para a gente nesse sentido de luto em que a gente experiencia diante da partida de um ente querido e ele tem uma fala assim as pessoas não são felizes porque não sabem lidar com o luto. Aí ele faz uma pergunta o que é ficar de luto? É aceitar que o passado se torne passado. Essa aceitação é realmente uma condição de felicidade porque na maior parte do tempo o passado se projeta sobre o presente e impede que ele seja vivido plenamente. Saber ficar de luto é uma verdadeira bem-aventurança. Aceitar que o que foi não se seja mais aceitar que realmente o passado seja passado. Isso não quer dizer esquecer o passado quer dizer apenas cessar de projetá-lo sem cessar sob o presente. Bem-aventurança é aceitar que o presente não seja o passado é aceitar a novidade de cada instante. então nesse sentido quando ele fala aceitar a novidade de cada instante a doutrina dos espíritos ela é profundamente progressista e no sentido de progressista ela trabalha o espírito e a imortalidade da alma. Quando nós entendemos que nós voltamos no mundo no palco da vida material o objetivo é progresso espiritual de cada um de nós. Mas nós não sabemos de que forma cada um de nós tem as suas necessidades em relação a mim mesmo em relação a minha em relação a sociedade então o espiritismo ele tem o objetivo assim de dizer quando fala que nós não morremos porque somos espíritos ele ele acaba com a morte o espírito não morre o corpo sim envelhece-se as células ou um acidente acontece e quando o acidente acontece o Paulo vai estar contando isso pra gente também porque tem a história dele a seguinte Paulo com você novamente estão ouvindo bem que agora eu passei com o celular sem a internet aqui que mesmo sendo por cabo ela está dando problema está dando para ouvir bem? estamos ouvindo bem estão ouvindo bem? estamos ouvindo Paulo sim então está bom eu estava contando o caso que eu estava na sala a trabalho com um amigo e a minha irmã ligou dando a informação que a minha mãe havia desencarnado aí eu fechei as gavetas e disse professor a minha mãe acaba de desencarnar e eu estou indo para lá e coincidentemente ele morava no prédio em frente ao prédio que a minha irmã morava eu saí e fui e bom é tudo normal depois na hora que eu vou ver a história que ele me contou aí vocês vão entender aí passou um tempo esse amigo me procurou e disse para mim assim olha eu queria entender o que aconteceu naquele dia que dia o dia que sua mãe faleceu eu falei por quê porque quando você saiu daqui eu saí correndo atrás de você porque se acontecesse comigo eu estaria até com dificuldade de chegar lá no setor aeroporto com medo de bater o carro eu ia ficar desesperado minha mãe ou meu pai morreu eu ia ficar maluco eu falei deixa eu ir atrás dele porque se ele precisar eu estou atrás dele e ele foi e eu subi com a minha irmã a minha mãe estava na cama eu sentei de um lado recostei de um lado a minha irmã recostou do outro e nós começamos a orar em voz alta agradecendo a Deus a oportunidade de ter tido aquela convivência maravilhosa com ela e ele contando isso que ele chegou subiu no prédio e viu que as portas estavam abertas entrou no quarto e quando deporou com aquela situação ele falou meu Deus o que é isso ele ficou assustado então aí eu até criei lá no lar um trabalho chamado perda de pessoas amadas onde a gente tentava dar esse esclarecimento porque ele pediu pelo amor de Deus me ensina isso pra mim pra mim ficar igual você ficou entendeu sem desespero então essa questão da convivência com o mundo espiritual e nós fazemos isso cotidianamente nos dá essa tranquilidade dessa convivência tranquila e vivência nesses momentos de grande dificuldade pra muitas pessoas e pra muitos de nós sobre aquela criança que faleceu depois a gente percebeu que ela estava sendo imediatamente preparada pra reencarnar e perguntamos o porquê do Tito desencarno e eles me esclareceram que ela havia foi necessário pra se evitar uma tragédia em família depois eu descobri que realmente iria acontecer alguma coisa muito grave naquela família e então o jeito de acalmar as pessoas seria aquele mas que não teria grande prejuízo que ela iria reencarnar imediatamente e logo depois a mãe fica grávida e depois que nasce a criança ela me procura e fala assim é possível ter sido a mesma porque é ela pra mim é ela então o processo assim que a gente desconhece mas é justo então quando falecer um jovem uma criança que a gente saiba que é justo que tem motivo tem porquê e não é por esse motivo por eu desconhecê-lo que eu vou colocar em dúvida a justiça divina então que a gente saiba desses processos importantes pra nossa vida e que a gozinha espírita é maravilhosa em nos esclarecer porque esse esclarecimento é um consolo maravilhoso e principalmente a certeza da justiça de Deus vocês desculpem aí a minha internet que é de cabo e mesmo assim está tendo esse problema não sei o que aconteceu eu vou encerrar só dizendo que a partir desse conhecimento deixa de ser perda e passa a ser uma despedida antigamente a pessoa viajava hoje tem tanto mas antigamente ia para a Europa até mesmo para os Estados Unidos era difícil a comunicação isso eu falo porque é da minha idade que eu sou lá atrás era carta então hoje não hoje a gente tem os contatos então é um até logo e conhecendo isso a dor diminui Paulo está me ouvindo? estou te ouvindo aproveitando esse momento aí algumas pessoas através do chat aqui fizeram umas colocações na expressão de que os seus corações estão muito sofridos hoje uma diz assim perdi meu esposo hoje está fazendo seis meses estou muito triste hoje me ajudem perdi meu filho com três dias de vida sofro até hoje sei que ele está bem perdi meu filho há três meses há dez meses sem minha mãe aí tem uma outra que diz assim aceitar também dói muito então você com as suas palavras que a gente conhece sabe como é que elas são há alguns corações esperando esse momento da sua palavra doce e consoladora olha nós temos a certeza a convicção está ouvindo? porque eu mudei para um estamos ouvindo então a doutrina espírita ela nos dá a oportunidade de compreender essa situação o distanciamento físico é natural que a gente sinta falta a minha filha viajou no final da semana passada agora para São Paulo eu já estou sentindo muita saudade eu sei que ela está viva aqui entre a gente então é muito natural que a gente sinta essa saudade sinta essa ausência é muito natural mas a partir do momento que a gente começa a ler a estudar e tem obras maravilhosas as cartas do Chico as mães de Chico Xavier são lições extraordinárias que vem trazer um consolo para aquela mãe que perdeu o filho e sempre as cartas dizem mamãe eu não morri eu não morri então quando nós tivermos com essa tranquilidade de falar ele não morreu já alivia um pouco essa dor porque você vai saber que você vai reencontrá-lo porque esses laços de amor de fraternidade laços afetivos a gente não perde nunca então nós vamos reencontrar todos aqueles que nós temos afinidade nós vamos reencontrar e a gente não sabe a hora porque a gente não sabe que horas que a gente vai pode ser que a gente vá logo e nós vamos reencontrar então essa certeza que a doutrina nos traz é o grande consolo então não coloque a imagem de que morreu porque não morreu nós utilizamos o termo saiu da matéria desencarnou agora imagina se eles não estão próximos de vocês vocês vão vê-los nos sonhos vocês vão senti-los na presença quando vocês estiverem orando eu disse aqui no começo que senti a presença de amigos quando eu estava falando de desencarne e vocês vão fazer vão sentir a mesma coisa porque a mediunidade é prestar atenção e se vocês prestarem atenção vocês vão sentir quantas pessoas dizem assim nossa senti que meu filho estava aqui nossa parece que eu tive um abraço e isso acontece porque aqueles que nos amam estão e continuam conosco então essa 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 consolação que a doutrina nos traz a partir do momento que a gente conhece o mundo espiritual ela nos dá esse consolo e principalmente a gente saber que não é por acaso isso foi programado tirando a questão do suicídio ou de algum acidente por irresponsabilidade nossa não existe por acaso o desencarno ou a morte não existe então isso faz parte de uma programação espiritual lá no mundo espiritual foi combinado tudo isso você vai meu marido foi eu vou agora a gente vai receber você como filho e como você tem uma experiência necessária de viver só x tempo é o tempo que você vai viver então isso tudo está combinadinho é que a gente esquece porque não é bom a gente ficar lembrando essas coisas então se você sabe que não morreu que vai reencontrar e que isso estava combinado alevia esse sentimento essa ausência essa dor essa saudade porque a gente sabe logo mais a gente se vê você está mutado ótimo nós estamos aproximando de uma data em que se comemora o dia dos mortos novembro 2 de novembro eu tenho algumas perguntinhas para você antes das minhas perguntas eu quero perguntar aos meus companheiros eles têm algumas eu já fiz algumas observações aqui e eu quero dar espaço para eles eu cedo meu espaço para você pode seguir seu mano então tá bom você acabou de nos dizer dessa possibilidade dessa percepção dos nossos que partiram e que através do magnetismo espiritual desculpa do magnetismo nosso e da espiritualidade de cada um é possível que haja esse encontro você colocou isso em visitas em sonhos em acontecimentos então você está nos afirmando que os espíritos que desencarnam eles são sensíveis às nossas lembranças e eles sofrem as influências das nossas lembranças que essas nossas lembranças sofridas e num processo de não aceitação a gente pode interferir no seu processo de recuperação no plano espiritual assim como a medida em que eu de cá me equilíbrio me equilíbrio e vou orar que vou trabalhar e vou cuidar numa assistência social distribuir uma cesta contribuir aqui e ali em seu nome ou nesse sentido relacional eu também posso estar contribuindo positivamente então são esses dois pontos que eu queria que você analisasse para a gente é como nós temos aprendido com a doutrina a nossa comunicação com os espíritos é o pensamento ele vai no fluido cósmico universal numa velocidade imensurável e atinge aonde nós buscamos atingir então o nosso pensamento é fundamental e a nossa harmonia de pensamento para com esses filhos queridos esses entes amados em harmonia vai atingir e vai ajudá-los todas as vezes por isso que quando a gente está num velório por exemplo que pede para a gente falar alguma coisa fazer uma oração a gente recomenda pense só nas coisas boas que aconteceu lembra das coisas gostosas lembra dos momentos felizes porque isso vai atingi-los de forma benéfica qualquer pensamento negativo ou lembranças de dor de pesar ou mesmo essa lembrança de apego nosso a ele faz com que ele sofra vou contar um caso quando eu estive no Chico Xavier olha que caso interessante Chico recebe uma carta e ele diz assim mãezinha querida não deixem que eles pensem que eu suicidei eu encostei no parapeito me desequilibrei e caí quando eu falava que eu queria morrer e me suicidar era brincadeira nunca levei isso a sério mas vocês estão pensando que eu suicidei isso me faz sofrer muito dói muito em mim fale para os meus amigos que eu não suicidei olha o que que o espírito pediu para a mãe que era o pensamento né então nós atingimos então vamos lembrar deles com alegria nós nós temos momentos bons com todas as pessoas e cada vez que a gente lembra é um bálsamo se ele estiver precisando de amparo e se ele tiver em sofrimento a gente leva mais dor ainda amplia a dor dele então que a gente leve bons pensamentos bons sentimentos a prece é uma coisa maravilhosa fazer uma prece envolvendo em luz né eu sei que você ia perguntar sobre finados aí eu já vou alongar estender porque nós aprendemos com a doutrina que o templo é o universo e o altar é o nosso coração então eu não preciso de ir ao cemitério pra poder desejar boas coisas aqueles espíritos que desencarnaram pode ser que em função da sua situação eles possam estar vagando por ali né pode acontecer mas se eu me dedico a ele aos bons pensamentos as boas vibrações pode desnecessariamente eu ter que ir lá pra fazer isso porque ali está o corpo dele ele não está e eu vou atingi-lo com as minhas vibrações e dependendo da situação eu posso até atraí-lo pra um ambiente que não é que traga a ele boas lembranças né às vezes ele está precisando desvencilhar daquele corpo ainda né e a gente fica ali retendo então que a gente saiba disso então o dia de finados é muito importante pra que a gente tenha as boas lembranças daqueles irmãos queridos que partiram mas não necessariamente que preciso de ir no local onde eu deixei o corpo dele né onde eu pensar eu estiver pensando eu estou atingindo beneficamente se meu pensamento for bom até porque quando nós isso no olhar espiritista né Paulo a gente não está aqui algumas pessoas podem estar nos assistindo que não são espíritas e a gente não está julgando e nem censurando o comportamento de outras pessoas que são de outras religiões e que entendem dessa maneira a necessidade de irem ao cemitério não é de cumprir com os rituais que são próprios próprios da religiosidade de cada um de outra que professa outra fé mas para o espírita visitar ou ir ao túmulo de repente a gente pode estar fazendo retomar a lembrança daquele que não quer lembrar daquele espaço daquela situação em que às vezes custou desvencilhar de toda sua energia física e agora ele consegue e a gente vai e o atrai novamente para aquele ambiente isso é possível é o nosso falamos é possível sim às vezes ele está precisando de ter um estímulo ou energia ou um tratamento para sair daqui dali e às vezes a gente por desconhecimento imagina que ele está ali e aí é uma maneira da gente prendê-lo ali eu tenho uma história interessante com o Divaldo que bate um pouco não com essa questão de ir ter no lugar o Divaldo estava em São Carlos fazendo uma palestra lá com o Otaceiro que é meu cunhado no centro dele lá na região de São Carlos Araraquara e no dia da palestra dele o Nilson faleceu o Nilson foi o grande irmão dele que trabalharam juntos a existência toda na construção da mansão lá né então era alguém era um irmão queridíssimo dele né e o Otaceiro ficou preocupado e chamou olha a gente pode ver se consegue um avião para te levar para Salvador ele disse não não vou fazer a minha tarefa porque porque nós já tínhamos combinado que o que estivermos fazendo a gente não para é uma é uma consciência né da realidade que o dia que a gente conseguir vai ser muito bom para nós que aí não vai nos prender e com certeza o espírito Nilson né recebeu isso com muito carinho com gratidão até falou que legal né o meu irmão o meu irmão Divaldo cumpriu o que nós combinamos então é onde a gente estiver que o nosso pensamento vai chegar como se estivesse presente é o que está acontecendo hoje com as atividades espirituais nos centros espíritas virtuais nós estamos fazendo isso porque nós temos a certeza que o passo a distância está acontecendo que a cirurgia a distância se for necessário está acontecendo que os tratamentos emocionais que as pessoas precisam ter estão acontecendo porque não precisa da presença é por aí né então o melhor o melhor lugar para nós orarmos para o nosso ente querido é o nosso próprio lar na realização de um culto nós poderíamos a família nessa data em que há uma há um sofrimento há uma é no sentido geral de lembranças de dor do dia 2 então a gente pode entender que é uma psicosfera sobre o nosso planeta ou em meio de tristeza e de dor quando se comemora o dia dos mortos e nós poderíamos enquanto espíritas que conhecemos o fenômeno da morte entendemos a morte nós poderíamos contribuir em contrapartida orando realizando culto no lar nas nossas casas ou hoje não no centro espírita porque está fechado né para auxiliar aos espíritos a também desenvolver os seus trabalhos juntos junto a todos esses corações que também têm exigência de cuidado bem como os seus entes queridos que já partiram não é muito é muito importante esse momento você já imaginou você reunir aí né a família olha que legal vocês vão reunir aí vão fazer a pamonha do fim do ano né e aí vocês reúnem e vão lembrar do Edinho o trabalho que o Edinho fazia olha que legal ele era alegre ele fazia isso se ele tiver precisando de algum amparo espiritual isso aí vai ser energia de sobra para a espiritualidade usar para beneficiá-lo a mesma coisa em nossa casa eu estou com meus filhos aqui vão lembrar da vovó vão lembrar do vovô lembro tanto que o vovô fazia isso fazia aquilo são as lembranças boas que vão e nós vamos estar despendendo energias que a gente não sabe que a gente não conhece direito e essas energias são manipuladas no plano espiritual e podem ajudar a esse espírito que nós estamos vibrando em favor dele como há outros que estão precisando e não tem ninguém que ore por eles então eu acho que é um momento gostoso da gente lembrar as coisas boas que a pessoa fez olha nós somos pessoas boas gente a gente faz muita coisa boa e não faz só coisa errada não e esses amigos que partiram também tem um legado de coisas boas aí que fez que se a gente lembrar vai ajudá-los muito bem alguma coisa ainda aí não da minha parte está tudo ótimo eu só queria uma vez mais pensar junto aos corações que estão doídos hoje que que partilham conosco a dor dos seus corações que cada um no seu lar junto da sua família busque o auxílio da oração abra o evangelho em prol de si mesmo e de seu ente querido que partiu e busque em Jesus que é o médico maior o nosso mestre nosso irmão mais velho busque nele o consolo a você próprio a você própria e o abraço fraterno ao seu ente querido certeza absoluta esse pedido para Jesus não ficará sem resposta de maneira alguma não é isso Paulo é isso mesmo a nossa Emmanuel fala assim cuidado com o que você quer cuidado com o que você pensa porque quando você pensa você constrói então esse pensamento não tem distância né é a velocidade do pensamento a gente às vezes até infantilmente quer comparar com a velocidade da luz mas nem isso é porque quando eu falo estou já estou então se eu quero estar com o meu ente querido mesmo que ele não tenha condições por exemplo de receber nos receber ou estar conosco mas chega nele o nosso desejo muito bem e nós queremos então te agradecer muito a sua fala a sua gentileza de estar conosco certeza que você voltará mais vezes para estar falando conosco aqui e te pedir já que estamos falando em oração que você possa orar por todos nós encerrar a nossa live então vamos aproveitar esse momento agora sabendo desse potencial maravilhoso que temos que é a nossa vontade e colocar esse pensamento de amor por todos os nossos entes queridos que partiram todas essas mães essas pessoas que estão em dor aí agora lembre com carinho do seu ente querido que partiu lembre dele nos bons momentos agora e nós pedimos a Jesus que conceda com a presença desses benfeitores espirituais a possibilidade de todos serem atendidos nesse instante com o nosso pensamento estabelecendo esse laço de amor de fraternidade existente fortalecendo e poder assim fazer essa troca maravilhosa de bênçãos que a prece nos proporciona Senhor Jesus te agradecemos mestre querido por esta noite por tudo que pudemos aprender pelas lições importantes que fazem parte da nossa vida cotidiana e muitas vezes deixamos nos passar por não compreendê-las ajuda-nos a compreender as aflições Senhor e a saber que tem um motivo justo de estarmos vivenciando esses instantes e nos ajude com essa compreensão a superar todas as aflições com alegria sabendo que futuramente isso não vai mais ocorrer porque estaremos aprendendo as lições que nos chegam graças te damos por tudo que sua presença se faça conosco sempre que assim seja tan as m qu te o que és Obrigado.